E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, saiu quentinha do forno, não teve na Shimano Fast essa bicicleta, então ninguém viu ela ainda. Acabou de chegar aqui, a Oji postou no Instagram deles que é a nova e-bike da Oji. Então foi lançada aquela e-bike que ainda não chegou no mercado, que foi a primeira, já mostraram duas vezes. Tem essa e tem mais uma que está para lançar, fica de olho, fica ligado. E a gente vai apresentar essa para vocês hoje, que é a Oji Flex 700. Ela é uma bicicleta para uso urbano, tecnicamente, porém ela tem uma pegada, vamos falar assim, de uma mountain bike. O legal é que para quem é mais baixinho, é difícil uma bicicleta elétrica hoje com esse sistema de motorização no central. Então, por exemplo, a Calloy tem algumas bicicletas elétricas que tem um custo-benefício interessante, porém elas são muito grandes. Então, tanto a Calloy Elite e Vibe, quanto a Calloy City Tour e Vibe, são bikes altas que não tem tamanho 15 ou 16, ela só vem nos tamanhos maiores. Então, a Oji, ela apresentou esse modelo, que é justamente um modelo assim, com esse movimento central bem baixo e o quadro no tamanho 16, né? Então, ela vem a partir do quadro 16, que atende assim pessoas com mais baixinhos, né? Então, muito show a bike. Então, vamos lá, vamos apresentar melhor as características dessa bike, peça por peça para vocês, para vocês conhecerem um pouco melhor a bicicleta. E eu, pessoalmente, gostei muito da bike, ficou muito show. Vamos lá! Então, galera, vamos começar pela parte que mais interessa na bike, que é a parte de motorização, né? Então, essa bicicleta, ela vem aqui com o sistema de motorização Shimano, né? Então, tanto a bateria, quanto o sistema de motorização Shimano, esse é o modelo E5010, né? Então, o modelinho E5010 da Shimano, né? Bem show. O que eu achei legal dele, a Calóia, ela vem equipada com o E6000, né? Então, um motor um pouquinho acima desse. Porém, eu gostei de um ponto desse motor, que é a questão da autonomia, né? Esse motor, ele é feito para uso urbano, né? Então, uso de cidade. Ah, Herbert, essa bicicleta, dá para jogar ela na terra e tal? Dá para jogar ela na terra, sim. Logo mais, a gente vai mostrar um pouco mais das características dela para vocês. E vocês vão ver que dá para colocar essa bike no chão. Porém, ela é feita, tanto o motor quanto a bicicleta, é feita para uso urbano, né? Vamos continuar aqui, então, na parte da autonomia. Então, aqui, a gente tem um painelzinho, né? Da bicicleta, bem legal esse painelzinho. Aqui ela está full, né? Então, eu carreguei ela aqui para a gente ver a autonomia dela. Então, se a gente for olhar aqui, no modo Eco, ela roda 150 quilômetros. Comparado com o E6000, o E6000, ele roda apenas 120 quilômetros. Então, aqui ele tem uma... ele roda bem mais, né? O normal roda 105 e o Ride roda 75 quilômetros. Aqui a gente pode também alterar o modo dela, modo Ride, modo Normal, modo Econômico e modo Off, né? Então, ela tem vários modos aqui de funcionamento, né? Então, a bicicleta bem completa aqui no sistema elétrico dela. Aqui a gente tem o joystick para você fazer essas alterações do modo, né? É como você controlar o sistema ali, né? Assim como a Calói já tem. Vocês já viram o review da Calói aqui no canal. Funciona da mesma forma. A única diferença é que ela tem uma autonomia maior. E aqui ela tem como você colocar farol, né? Então, ela tem um terceiro ponto aqui de ancoragem de fios, que é os faróis específicos para esse sistema elétrico, né? Então, você consegue acoplar o farol. Então, o sistema elétrico dela é bem legal, né? Esse sistema da Shimano, esse é o E5010. Continuando a respeito da bike, né? Então, vamos lá. Selim, ela vem equipada com selim velo, né? Canote em alumínio, guidão 31.8 e mesa em alumínio 31.8. E parte de suspensão, ela vem com a suspensão já de mountain bike, que é uma suspensão XC30. A mesma suspensão que equipa lá a 7.2, a 7.1, né? Com trava em cima, né? Já com a travinha, aqui, travinha remota. Um outro ponto legal dessa bike, então, se a gente reparar, ela tem uma ancoragem maior, passa pneus maiores, apesar de que esse já é um pneu bem grosso, né? Então, vamos só achar o ponto aqui do pneu. Ó, 700 por 50, né? Ele vai ser equivalente a um 29, um ponto 80, vamos falar assim, né? Então, 700 por 50 milímetros. Então, ele já é um pneu maior. Então, essa bike, ela cabe tranquilamente. Creio eu que um 2.0 aí passa tranquilo. Tanto na frente, quanto atrás, que também tem um espacinho extra. Você pode colocar um pneu 29 2.0 aqui, né? Lá na Calói City Tour, a gente fez o teste e também passa o 2.0, que a gente testou com o Pirelli. Parte de transmissão, ela vem com câmbio traseiro alto, né? De 9 velocidades. Então, na frente é a coroa única pelo sistema elétrico. E atrás, Shimano Altos de 9 velocidades, com alavanquinha também, Altos de 9 velocidades. Sisteminha de freio hidráulico da Shimano, modelo MT200. Bem legal, sistema que funciona super bem. E, enfim, um lançamento bem legal da Oji, focando essa linha de bicicletas elétricas, né? Ou e-bikes, no caso. Com o pedal assistido, motor no movimento central. Uma bicicleta, assim, que não sei se tem alguma que equivale a ela no mercado nacional. Falando em relação a esse tubo mais baixo e a pessoas de estatura mais baixa, né? Então, galera, essa bike aqui eu achei bem legal, gostei bastante. Tem mais um lançamento de bikes elétricas da Oji para ser efetuado em breve, né? Bikes bem legais. E, enfim, achei muito show a Flex 700. Valor estipulado de mercado, ou seja, o valor da Oji, que a Oji passa, o valor tabela, dela sai hoje R$ 10,990, né? Já essa aqui é a configuração original, R$ 10,990. Até caso alguém se interesse pela bike, é uma bike que não tem quase ainda em mercado. Então, se alguém se interessar, eu vou deixar aqui embaixo o WhatsApp para vocês entrarem em contato, né? A gente consegue ver em algumas unidades para a loja, então a gente consegue estar mandando para vocês. Se alguém ficar interessado, a gente faz o link do Mercado Livre, enfim. Espero que tenham gostado. A bike é bem legal. Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito. A gente tem outras e-bikes que já fizemos o review aqui. Em breve vai ter a Calloy Easy Rider Elétrica também, que é uma bicicleta um pouco mais em conta. A Calloy está em torno de R$ 4,990. Vai sair bem em breve no canal. Então, inscreva-se lá. Deixe o like no vídeo. Valeu, falou e até mais!